E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá o teu coração Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti que cres em mim e a tua luz verei a luz Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem, eu te farei da minha vida participar Viverá sempre aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei, viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo sempre em nós Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo exaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Vem que a terra espera Quem possa e queira realizar Com amor a construção De um mundo novo, muito melhor Se eu irei, levarei Teu nome aos meus irmãos Iremos nós e o Teu amor Vai construir enfim a paz Aleluia 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 Amém. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Onde houver ódio que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, Onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz, ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite. Irmãos e irmãs, aqueles que amamos nunca morrem. A fé na ressurreição nos reuniu para celebrar a Eucaristia e fazer recordação da morte e ressurreição de Jesus. Nosso querido Hiroshi partiu, atendendo ao chamado de Deus. Nesta celebração eucarística, não celebramos a morte, mas o desabrochar para a vida eterna. Não queremos viver a tristeza da separação e do vazio que ele deixou. Queremos sim pensar na ressurreição e no encontro definitivo com Deus. Nós que ficamos e procuramos seguir os passos de Jesus, alimentados na esperança de que um dia também seremos acolhidos em sua morada eterna. Agradecemos também a Deus pelos anos que passamos ao lado de Hiroshi, pois ele foi um presente para nós. Que permaneça entre todos o seu amor, a sua bondade, a sua alegria, a sua presença, a sua força e os profundos laços de amizade e fé que cultivou e difundiu no seu dia a dia. Com essa esperança, fiquemos de pé para o canto de entrada. Com essa esperança, fiquemos de pé para o canto de entrada. Com essa esperança, fiquemos de pé para o canto de entrada. Com essa esperança, fiquemos de pé para o canto de entrada. Com essa esperança, fiquemos de pé para o canto de entrada. No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai. E a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amados irmãos e irmãs, boa noite, paz e bem. É com grande alegria na ressurreição de Jesus que nós estamos reunidos na casa do Senhor para celebrar essa Missa da Esperança, sétimo dia, do nosso irmão que partiu para junto de Deus. Os familiares aqui vieram, a esposa com os filhos, os amigos da profissão, estamos aqui juntos para rezarmos, pedirmos ao bom Deus da vida que conceda a Ele o descanso eterno e a família possa encontrar força, fortaleza, graça e na fé de Jesus que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa fé que nós celebramos na ressurreição de Jesus. Por isso, nós como pecadores também somos chamados a nos reconhecer homens e mulheres necessitados da graça de Deus. Por isso é que nós também vamos pedir perdão. Pedir perdão pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, para que o Senhor nos conceda também essa sabedoria para escolhermos sempre o bem e viver na obediência do Seu amor. Confiante na bondade de Jesus, cantemos pedindo perdão. Perdão, Senhor, tantos erros cometi Perdão, Senhor, tantas vezes me omitir Perdão, Senhor, pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Perdão, Senhor, Perdão, Senhor, pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com Teu amor. Tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta, minha alma, para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim Tu me amas, quero então Te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão. Perdão, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta, minha alma, para o amor. Meu pecado vem lavar com Teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta, minha alma, para o amor. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Mas o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto d'Ele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Ao banquete em Sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele unge minha fonte Ele unge minha fonte E me faz ser feliz Minha taça e Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Com alegria e esperança Com alegria e esperança Caminhando eu vou Minha vida está sempre em Suas mãos E na casa do Senhor Eu irei habitar E este canto para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Aleluia 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 Aleluia, Cristo é meu rei Aleluia, aleluia A minha alma abri Aleluia, aleluia Cristo é meu rei O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Te disfere em Deus, te disfere em mim também Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós Quando eu tiver ido, preparar-vos o lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que, onde eu estiver, estejais também vós Para onde eu vou, vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Palavra da salvação Podemos sentar um pouquinho A nossa fé nos ensina Que o grande mistério que nós Alimentamos em nós para mantermos a esperança É exatamente O querigma que os apóstolos anunciaram Pós-ressurreição Que era O sofrimento de Jesus A sua morte A sua morte E a sua ressurreição Ele sofreu Morreu Mas no terceiro dia Ressuscitou A última parte que é da ressurreição É o que sustentou É o que sustentou A vida dos apóstolos Para continuar Falando da vida do mestre Quando nós amamos alguém Nós sempre vamos trazer no coração As lembranças boas Que experimentamos e vivemos juntos Por isso nada irá nos fazer esquecer E a gente fala Dessa pessoa para alguém No intuito de que A minha fala Está transmitindo o que eu sinto Para o outro Mas isso é impossível Nós transmitimos o pensamento Não os sentimentos Ainda conseguimos Contagiar alguém Com sentimentos Quando às vezes nós Derramamos lágrimas E às vezes apresentamos Um sentimento muito forte De uma dor Quem é próximo de nós Também se contagia Nesse momento Com esse sentimento do outro E muitas das vezes A gente não compreende Porque chora Por alguém Que não faz parte Da nossa família Mas ao mesmo tempo A gente entende Que é exatamente Por causa Desse sentimento Que nos contagiou Com a dor De alguém Mas ela não foi Transmitida por palavra Mas por gestos Que nós percebemos Que o outro sofria Jor Na primeira leitura Ele é esse homem Que ele carrega Sobre si Uma dor profunda Do que está acontecendo Com ele Mas ao mesmo tempo Antes dessa dor Ter chegado A sua vida Ele tinha feito Uma experiência Muito grande Com Deus O seu criador E essa certeza Dessa experiência É que ele dá Força E esperança Para não Se desesperar Diante de tudo Que vai lhe acontecendo E ele chega Ao final Da sua vida Ainda grato A Deus Mesmo Seus amigos Questionando O Deus Que ele ama Por tudo Que ele passa Ele ainda diz Mas eu gostaria Que tudo Que eu estou passando Ficasse escrito Numa pedra Com um ponteiro De ferro Porque isso Que está Minha história Não diz muita Coisa No sentido De tirar De mim A experiência De amor Que eu tenho Pelo meu Criador Que eu sei Que depois Que eu virar pó Essa minha pele Se é dissolvida Ele virá Ao meu encontro E me levantará Dali Porque se hoje Eu existo É porque foi ele Que me fez Eu existir E ele não vai Me fazer De novo Voltar ao nada Porque eu vim Dele E para ele Voltarei Essa é a primeira Mensagem Que eu gostaria De deixar Para a esposa E para os filhos Que estão aqui Para aqueles Que conheceram Esse grande Mestre Da escola Da faculdade Eu sempre admiro Que sabe Que todos nós sabemos Que desde criança Depois de nossos pais As pessoas que mais Nos ensinam São os professores São os mestres Minha mãe me dizia Quando eu comecei Para a escola Em casa Você me obedece Na escola Responsáveis Seus São os seus professores Por isso Jamais Diga a eles Aquilo que você Jamais teria coragem De dizer para mim O respeito Em primeiro lugar Porque eles É que vão te ensinar Aquilo que eu não consigo Te mostrar Que ajudar Na orientação Do teu conhecimento Da ciência E da vida Porque nós sabemos Que todo professor Ele não só ensina Ciências Mas ele Acompanhado Com o conhecimento Da ciência Ele ensina a gente Para a vida Como lidar Com o mundo A partir Do conhecimento Que nós adquirimos Na sala de aula Ou seja Quem é professor Deixa sempre Um legado Na história Por onde ele passa Ou ela passa Deixa sua história Deixa sua vida Na vida De quem ficou Que aprendeu Com ele Seu Hiroshi Não morreu Ele continua Vivendo Na vida De cada um De cada aluno Que ele Transmitiu Seu conhecimento A universidade A universidade Onde ele Lecionou Jamais Esquecerá Dele Ali Está Um pedaço Da sua história Ali tem um pouquinho Da sua vida Que é somado Com a vida De tantos Outros mestres Que por lá Passaram Irão passar E que estão Lá no momento Como também Dos alunos Que lá vão Em busca Do conhecimento Ali também Ficou escrito Talvez não Com Ni pedra Mas no coração De muitas pessoas A sua própria história E a sua vida E é por isso Que Jesus Assim também Já no evangelho Ele vai também Nos ensinar Quando os discípulos Estão olhando Para ele Que percebe também Que Jesus Vai se ausentar E eles precisarão Ficar sozinhos Como vamos viver Agora Sem o nosso mestre Como iremos agora Compreender Se não temos Mais quem nos Explique Quem nos ensine E Jesus olha Para ele e diz Não perturbe O vosso coração Não perturbe O vosso coração Tem de esfera Em Deus Tem de esfera Em mim também Porque na casa De meu pai Há muitas moradas E eu vou para lá Preparar um lugar Para cada um de vós Na casa De meu pai Há muitas moradas E eu vou preparar Um lugar Para cada um de vós E vocês devem ir depois Porque vocês conhecem o caminho E aí é quando Tomé Olha para Jesus E pergunta para ele Como senhor? Se nós não sabemos Por esse caminho Nós não conhecemos Qual é esse caminho Que vai nos fazer Chegar até lá? E Jesus responde Com a mastria De mestre Da sua sabedoria De homem Deus Ele vai dizer Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu sou o caminho A verdade E a vida Quem crê Em Jesus Já está Subindo Para junto Do pai Porque Jesus Não vai só Ele não nos Abandona Ele sempre Está presente Na vida De cada um De nós Através Do seu amor Através Da sua misericórdia Através Da sua bondade Através Da sua solidariedade Através Do ar Que respiramos Através Da vida Que cada um De nós Temos Que é o ar Que depois Ele sopra Soprou um dia Para vir a este mundo Para termos vida Depois ele Novamente Volta para ele E nele Viveremos Eternamente Concluo Minha reflexão Dizendo A nossa fé É uma fé Fundamentada Na esperança Da vida eterna Por isso Que nós Não celebramos A morte Mas nós Celebramos A vida A passagem Nós passamos Para a vida eterna São Francisco De Assis Um santo Muito conhecido Universalmente Ele sempre Ele dizia Que a morte Era sua irmã Porque ele sabia Que sem ela Ele não iria Contemplar O rosto Do seu amado Quem era O seu amado? Cristo Jesus Só através Dela Que é a ponte Que fazia com que ele Fizesse essa passagem Que ele ia ver O seu amado E também Todos nós Nunca veremos A Deus Se nós não passarmos Se nós não passarmos Pela experiência Da morte É a morte Que vai Nos levar Junto de Deus Depois ela fica E nós reinaremos Para sempre Porque Cristo é eterno E ela para nós É passageira E aí nós somos Eternizados em Deus Juntamente com ele Hoje Seu esposo Está fazendo Essa experiência Da eternidade Junto do pai Que morreu por ele Como por cada um de nós Exatamente Para nos garantir Vida nova Que ele possa Descansar em paz E que todos aqueles Que beberam Da fonte Da sabedoria dele Possam dar continuidade Nesse mundo Desenvolvendo Através das estatísticas Que cada um aprendeu Como fazer Para que nosso mundo Seja um mundo mais justo Mais fraterno Mais humano Mais solidário E onde podemos Partilhar Tudo que nós recebemos Do Senhor Em benefício de todos E não apenas De alguns E outros Sem nada Que possamos aprender Cada dia Com Jesus Através dos homens Que ele criou A transformarmos Esse mundo No mundo de paz De justiça E de amor Novado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos em pé E vamos agora Juntos Acompanhar No livrinho Na página 5 Irmãos e irmãs Elevemos Nossas preces A Deus Todo-Poderoso Que estou Seu filho Para que Nos conforte Nesta hora De tristeza E conceda A salvação De nosso irmão Hiroshi Matsumoto Todos nós Que vivemos Na fé Rezemos Ao Senhor Para que a força De vontade Alegria Coragem E simplicidade Que sempre estiveram Presentes Na vida de Hiroshi Permaneçam Nossas lembranças Rezemos Ao Senhor Por toda a família E amigos De Hiroshi Para que experimente O vosso amor De pai E nele encontre O conforto Em seu sofrimento E a esperança Que anima a caminhada Rezemos Ao Senhor Para que a saudade Que sentimos De Hiroshi Se transforme Em alegrias Por sabermos Que ele está Diante da presença Do nosso pai misericordioso Rezemos Ao Senhor Por todos nós Aqui reunidos Para que possamos Caminhar Nesta vida Com o coração Voltado Para a eternidade Na certeza De que a vida Não nos é tirada Mas transformada E colocada No mistério Do amor De Deus Rezemos Ao Senhor Tudo isso Nós pedimos Por Cristo Nosso Senhor Podemos sentar Façamos o nosso Ofertório Cantando A Ti Meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar Minha voz A Ti Meu Deus Eu quero oferecer Meus passos E o meu sofrer Meus caminhos Meu viver A Tua ternura Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade Infinita Me perdoar Vou ser o Teu seguidor Que Te dá Meu coração Eu quero sentir O calor De Tuas mãos A Ti Meu Deus Que és bom E que tens amor Ao pobre E ao sofrer Do Você Vim Esperar Em Ti Senhor Humilde Se alegrarão Cantando A nova Canção De esperança E de paz A Tua ternura A Tua ternura Vem me abraçar A Tua bondade Infinita Me perdoar Por ser o Teu seguidor O Teu seguidor E Te dá Meu coração Eu quero sentir O calor De Tuas mãos Ora irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso O Deus O Deus Acolhei com bondade Esta oferenda Em favor De Vosso Filho Hiroshi Matsumoto Para que Purificados Pela Vossa Graça Viva sempre Feliz Da Vossa Glória Por Cristo Nosso Senhor O Senhor Esteja Convosco Orações Ao Alto Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Na verdade É justo E necessário A nossa Devei salvação Da Vos Graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a Vossa Palavra Viva Pela Qual Tudo criaste Ele para Cumprir A Vossa Vontade Reunir um Povo Santo Em Vosso Louvor Este Deus Os Braços Da Sua Paixão Afim de vencer A Morte E Manifestar A Ressurreição Por Ele Os Anjos Celebrem Vossa Grandeza Os Santos Proclamam Vossa Glória Você Deem-nos também A Nós Por isso Todos os Anjos Os Santos Vos Louvamos Aclamando Cantando A Uma Só Voz Hosana 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 O Nosso Rei Hosana 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 O Nosso Rei Glorificarei Glorificarei Teu nome Oh Deus Com Cânticos Te celebrarei É Santo É Santo Pai É Santo Pai A Ti Todo Louvor É Santo É Santo Pai É Santo Pai A Ti Todo Louvor Bendito que vem Em nome do Senhor O Céu O Céu e a Terra Proclamam Seu Louvor Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Darei Darei O Meu Louvor O Céu e o Céu e o Céu e o Céu e o Céu O Nosso Rei Na verdade é o Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito Afine que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue e abraçado livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seu discípulo dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente, deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso bispo Tom Gilberto Pastana E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos do vosso Filho Que há sete dias Chamaste deste mundo a vossa presença Você dele que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participa igualmente da sua ressurreição Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei junto a vós na luz da vossa face Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Em fim de louvarmos, glorificarmos O Jesus Cristo, vosso Filho Observei-nos o convívio Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com muita fé e com muita confiança Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos todos os malhos, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Quando vem da esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lhes nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Que a paz do Senhor Esteja sempre convosco Cantemos o Cordeiro Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz A vossa paz Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Que tirais o pecado do Senhor Que o povo Que tirais o pecado do Senhor Para a nossa terra Tu te aberraste da praia Não buscastes Nem sábios Nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos Ah, sorri Pronunciastes meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei Buscarei outro mar Tu sabes bem Que em meu barco Eu não tenho Nem ouro Nem espadas Somente redes E o meu trabalho E o meu trabalho Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos Ah, sorri Pronunciastes meu nome Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descansem Amor que almeja Seguir amando Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos Ah, sorri Pronunciastes meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei Buscarei outro mar Tu Pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Que assim Me chamas Senhor Senhor Tu Me olhaste nos olhos Ah, sorri Pronunciastes meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Junto a Ti Buscarei Outro mar Oremos Oremos Todo-Poderoso Por esta Eucaristia Concedei ao nosso irmão Hiroshi Que há sete dias Partiu deste mundo Perdão de seus pecados E alegria da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Então agora Eu irei dar a benção Depois se alguém tiver Alguma mensagem De agradecimento Digo aos familiares A esposa Que Deus vos guarde Que Deus vos acompanhe Que Deus vos abençoe Que Ele vos fortaleça Na caminhada Uma ausência do seu esposo De vosso Pai Mas eu vos digo Deus está convosco Caminhará sempre com vocês E Ele estará em paz Junto do Pai Vocês aqui Continuem buscando Alegria de viver Com intensidade Isso não significa Que buscar viver Com intensidade Que a gente não ama Quem partiu Agora quem partiu Pertence a Deus Na sua máxima plenitude Quem necessita De amor Exatamente quem ficou Então Filho amar Com intensidade Ou a mamãe Mamãe Cuidar bem Dos seus filhos E assim Continuar a vida Procurando Sempre mais Viver Aquilo que de fato É o nosso direito Enquanto Para que estamos E sermos felizes Que Nossa Senhora Nossa Mãe Esse mês de maio Também os acompanhe Vos cubra com o Santo Manto Para que vocês sejam Sempre fortes E firmes Na fé E na esperança Da ressurreição Que Ele Descanse em paz O Senhor Esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filha Espírito Santo Que vocês podem sentar Prago Agradecimento Da família Agradecimentos 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 Se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e também a todos que estão de longe assistindo também. E todos que não puderam estar aqui e pensaram em meu pai. E gostaria de agradecer de coração a todos vocês. Obrigado a todos pela força e pelo carinho. E vocês deram a minha, meus irmãos, Ricardo, Juliana e a minha mãe. Obrigado. Boa noite. Alguém quer dar alguma palavra ainda? Boa noite. Boa noite. Boa noite.